Olá pessoal, hoje eu venho fazer um vídeo bem diferente, eu vou ver algumas fotos antigas minha e mostrar a minha reação pra vocês Eu vi que a Nina Secrets postou um vídeo nesse estilo, achei que ia ser engraçado Então nesse pendrive aqui tem as fotos do meu iPhone antigo, então eu vou passar pro computador agora Vou ficar aqui de lado pra olhar as fotos do computador Não reparem no meu cabelo, que aqui já tá crescendo, tem que cortar já, fazer, tá? Porque esse cabelinho aqui fica feio, então não reparem no meu cabelo Vou olhar aqui pro computador pra ver as fotos e vou colocando aqui no vídeo pra vocês verem junto comigo Então eu vou passar pra colocar aqui no computador Vamos esperar abrir Não sei se vocês sabem, mas eu gravo com um iPhone, o meu iPhone é o 6 Plus E eu sempre gravava com a câmera interna Porque era mais fácil pra eu me ver e tal, pra quando for mostrar as coisas Mas eu decidi começar a gravar com a câmera de fora, porque a imagem fica bem melhor, eu acho Mas é difícil porque eu não sei o que tá acontecendo aí Eu coloco a câmera de dentro, me enquadro aqui mais ou menos e depois viro Mas eu coloquei um espelho ali atrás também pra eu ver mais ou menos Eu gravei o primeiro... o primeiro vídeo que eu gravei assim foi o do... a máscara Don't Look At Me Eu percebi que teve umas horas que eu vim muito perto e cortou minha cabeça Por isso agora eu tô um pouco mais pra trás Mas eu acho que vou me acostumando Então abriu aqui Veio uma por uma e as que eu achar mais legal eu mostro pra vocês Nossa, olha meu cabelo Quando eu tinha cabelo loiro, era bem compridão Eu acho que eu nunca mostrei pra vocês, né? Foto do meu cabelo loiro E eu tinha largador também, ó Era tipo uma espiral assim Nossa Mais uma agora de Halloween Eu tinha feito essa... Eu tinha feito uma caveira pra tirar foto Mais uma... esse cabelo que eu usava, que eu falei pra vocês Era jogado pro lado assim e caía aqui na frente Nossa, minha pele era muito boa, né? Mais uma do meu cabelo Mas eu achava a cor dele bem bonita E ela era bem coitada, sabe? Porque eu... Nossa, eu gastava muito com o produto pra ele não ficar feio Olha a Nicolezinha, pequenininha Que bonitinha Gordinha Ó, aqui eu falei Olha como ficava quando a frangeleira era pra frente A cor dele era bem bonita Eu descolori até a sobrancelha Por isso ela era... Nossa, a minha sobrancelha, ela caía muito E ela ficava bem falhada assim E bem desigual Depois que eu parei de pintar o cabelo Ela voltou ao normal E agora que ela tá bonita Porque... Ela caía bastante Era cabeludo Aqui, aqui eu acho que foi a época que ele tava mais claro de todas Olha, tava bem brancão E a minha sobrancelha era meio laranja nesse trem Nossa, meu primeiro show que eu fui de 21 Eu era fã de K-Pop Música coreana E eu fui no show de 21 aqui no Japão Fui duas vezes, na verdade Foi bem legal Eu não ouço mais K-Pop Mas eu acho que o único grupo que eu consigo ouvir ainda é 21 Porque elas são mais americanizadas, assim Eu gosto da Ciel, que é a líder Ela tá fazendo músicas em inglês agora E ela tá ficando muito conhecida Ainda mais nessa época que tá tendo Fashion Week, assim, Nova York e tal Os desfiles, ela sempre vai e fica nas primeiras filas, assim, tá ficando bem conhecida Essa aqui eu tava bem magro, parece, né? Olha, meu iPhone velho era esse daí Meu cabelo era diferente, era bem cheio e era pra cima ainda Parece que era bem cabeçudo Aqui a minha raiz já tava maior Eu deixava tudo preto Era tudo preto aqui, as laterais só em cima eram loiro Nossa, olha que cheio que o meu cabelo era Era bem volumoso, assim Bem altão Aqui eu não tirava a sobrancelha aqui em cima ainda Nossa, eu adorava passar um monte de efeito na foto Pro meu cabelo ficar mais claro Nossa, super natural Saudade, a gente passou meu aniversário de 18 anos em Tóquio Cheio de presentes O aniversário foi bem legal porque eu chamei gente em casa Daí eu quis fazer, tipo, uma festinha Então eu comendei um bolo, fiz uma decoração Era tudo preto e dourado Meu bolo era preto também, com o símbolo da Versace Ficou bem bonito Eu gostei bastante Tava muito gostoso A gente fez tudo Fez, tipo, o pratinho, a mesa de doce A mesa que é o bolo Foi, tipo, tudo decorado, assim Eu e minha mãe que fizemos Nossa Senhora Olha como eu era gordo Olha como o meu rosto era redondo Meu Deus Meu nariz fica muito, muito, muito maior quando eu engordo Em foto, assim, quando a iluminação tá boa Eu gosto do meu nariz Porque, tipo, ele é meio alto Então pega a iluminação só aqui, né Então dá a impressão que ele é mais fino Às vezes em vídeo, dependendo da iluminação Ele fica bem inchado, assim, engordo Mas quando eu engordo ele fica pior ainda Fica uma batatona, assim Nossa, olha Quando eu fui pra Disney com a minha irmã, meu cunhado e uma amiga nossa Olha a foto do... Uma montanha-russa lá, tipo, do Splash Olha a minha cara A minha irmã tem muito medo também Ela tá mó... O brinquedo parece que é mó infantil, assim Porque é um monte de, tipo, bichinho e tal Só que depois a descida é mó... F*** dona, assim Eu tomei mó susto Quando eu pintei meu cabelo de preto pela primeira vez Depois que eu tava loiro, né Aí ele ficou dessa cor Foi desbotando E, tipo, como meu cabelo tava muito fragilizado Porque eu descoloria muito Ele ficou, tipo, um marrom, assim Só que dá pra perceber que ele tava bem quebrado Minha sobrancelha ainda tava muito clara também Dá pra perceber que tava bem falhada Só que depois disso eu não pintei mais Aí ele começou a... A tinta começou a sair, né Ficou o cabelo natural E tá até hoje, assim Eu acho que é isso Não tinha tantas fotos, assim, engraçadas Mas foi legal rever alguns momentos Do meu cabelo e loiro e tal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês tiverem outras ideias de vídeos Tipo esse ou qualquer outra coisa Que vocês queiram ver aqui no canal Deixa aqui nos comentários, por favor Porque eu sempre vou lendo E anotando pra gravar pra vocês E às vezes também quando eu não tenho ideia É bom porque eu olho O que vocês pediram e faço Então é isso Não se esqueça de curtir o vídeo Se você gostou Se inscrever no canal Se você não for inscrito ainda Me adicionar nas redes sociais Eu vou deixar aqui pra vocês Meu Snapchat, meu Instagram E a página no Facebook Eu sempre aviso quando tem vídeo novo por lá E quando tem post no blog também Falando em blog Não se esqueçam de dar uma olhada lá sempre Eu tô postando várias vezes durante a semana Eu faço... Sempre tem um look, uma playlist E agora eu tô fazendo receitas E mostrando... E mostrando... E agora eu tô fazendo receitas E mostrando dicas de pratos Café da manhã, almoço e tal Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até mais Tchau Tchau